ai vai ai vai olha esse reload nossa rapaziada é muito pipa em e a carretilha olha isso nossa nossa que x lindo em rapaziada me deu a sorte se eu virou do nada nossa que show em foi lindo tchau que tchau olha aquele barulho que vai parar eu vou pegar linda rapaziada morreu em tchau tchau isso ai já era, morreu lá se filou da esquerda ou da direita da esquerda mas esse freita aqui pertinho tem que tomar cuidado com os peixão melhor não desceram ele de novo rapaziada vem, vem logo tá vendo tá ligando no x galera ai ó que cego tá fazendo problema pros outros olha lá tem vários lados breves olha o peixão, vai peixão, corta ele olha nossa galera, olha ai percepção tá longe hein tanto tipo aqui tem em volta ai voltou o outro ixi, olha lá continua indo lá de lado olha continua indo lá de lado olha ó nossa mano desceu muito desceu muito olha olha inverteu e vai subir agora cortei cortou hein show hein rapaziada mais um relão ai ó e tal foi esse cara é chato gato olha lá ó um, dois, três pepino embora de uma vez olha aqueles roladão desse ai olha lá virando o meu um, dois, mais outro ali do lado ali ó um de relo rapaziada um de relo rapaziada olha ai sério olha essa visão rapaziada tá abrindo, tá abrindo inverteu ó foi mais um ó ai cê é louco tá abrindo tá abrindo tá abrindo tá abrindo é pipa zianos rapaziada tchau 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 bom tchau 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 um tumer tchau 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 Ah não, quebrou aqui ó Nossa filha Nossa filha quebrou aqui Olha lá rapaziada Bateu A gente vai estar saindo ali para a mão Aí ó Ele cortou vários Cortou vários Da hora Cortou ele foi aqui lá Ficado ele Longe e isolado Cortou não, vai Du, ajuda Du Ajuda Du, corta do cara Pegou pela rabiola rapaziada Vem para cá Zé Vem vindo para cá Zé Vai Du, ajuda e corta Ele vai lá cortar ele Sobrando, remacha Vai lá Sai Agora você vai encerrar Olha lá Depois que cortou Vai Zé, puxa Zé Que você Morrendo Ela diz que ela vai abaixar lá o pipo Olha lá Foi ajudar o parceiro lá E acabou levando Morrendo pela rabiola Foi Calma aí Porras longe hein Ele tá longe O vermelho ele tá com nós O vermelho ele tá com nós Não, inimigo Rapaziada Parou Bola Será que vai rolar um relo rapaziada Que o cara não levantar Ó Eu acho que eu vou cortar Aquele orelhinha na mão mesmo Laçando na mão Pra não tá indo direitado Se liga rapaziada Olha a cena aí ó Olha onde tá subindo ele ó Olha, desceu, desceu, desceu Nossa Olha a sua orelhinha se fodeu Se levantou Vai Cabi, cabi Galera Mandou aqui em cima Ele foi muito na mão, entendeu? Show Show Olha os antiga no ar, caseado Xaxalto Hora de relo Vá Willian, agora? Vai Mais um X da hora Pelo menos que você tem uma reta Vá Ele desceu Viu de lado Vá abriu, abriu Vá selado Vá ligar, vá ligar Vai lá o que ver rapaziada Tem bastante pipa no alto hein rapaziada Finalzinho da tarde aí ó Vamos ver o que acontece hein A gente consegue pegar um relinho pra nós aí E Esse aqui é subindo Não, longe Olha lá rapaziada Passou Eu tava mais longe ainda Mais um X aí rapaziada Ah, já para mais Prega filho Mais um relão aí rapaziada Tchau hein Tchau hein Olha lá rapaziada Olha lá rapaziada Tá vendo? Tá vendo? Dá A imagem já tá escura Aquela cidade de noite né Agora a imagem ficou boa hein rapaziada Olha lá ele Subiu Ele tá subindo? Ele tá subindo? O Pipo? E o outro já vai jogar no short Olha rapaziada Vamos abrir aqui ó Pra nós ter uma noção melhor aí da imagem que tá acontecendo Bata o Pipo em cena 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 Cortou Cortou rapaziada Olha lá Cadê o Pipo que ele cortou? Cadê o Pipo que ele cortou? Qual que era o seu? Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Olha lá o que ele cortou lá ó Mais um hein Fui? Vou voltar lá nele de novo Olha ele lá ó E o outro O primeiro preto e o segundo Vai tacar no outro? Já cortou mais um? Não cortou não Vai cortar outro ainda ó Fui lá embaixo lá Vem cá da ponta Tá jogando hein Olhe aí Não tô falando com a rabeola branca Não pegou Foi que você catou lá no mato Ah o cara cortou a rabeola dele ó E uma lata cheia de linha Olha aí peixão rapaziada Cortou a rabeola dele E agora? Olha ele desceu hein Toca em linha Toca em linha Toca em linha Toca em linha Quebra? Quebra? Tomou Olha lá Rodou e ainda parou Esse daqui que você pegou É isso rapaziada Foi top Olha o outro lá em baixo É só caída Eu não tava nem puxando a atenção nela Foi isso que ela puxando Deu pipa de futebol Aí do nada o tipo a caia A linha cai Eu não achei ideia Essa linha aqui Eu puxei de ali assim Por que não quero pipa Foi da hora noitinho rapaziada Até a noite O cara deu pra colocar do lado Qual é o canal do canal do YouTube? É Pipas e relos Pipas e relos Não é? Pipas Ai ó Aí ó Colocar aqui O rapaz